Hello galera, vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo E hoje eu vim aqui pra responder as principais dúvidas do armário em PVC Porque teve muitos comentários, tá tendo bastante comentários Eu não tô conseguindo responder todos, não tô conseguindo, infelizmente, gente, porque é muito, muito mesmo Mas então eu selecionei as principais dúvidas, dúvidas que mais tiveram Os comentários que mais tiveram, tipo assim, a mesma dúvida E vim responder aqui em vídeo, que eu acho que é um jeito mais dinâmico de responder vocês De explicar melhor as dúvidas, né, e sanar essas dúvidas aí que ficaram neste vídeo Então, sem mais delongas, pra não ficar muito longo, roda a vinheta Eu tô aqui com o notebook pra poder ir lendo as dúvidas E aí eu vou ficar olhando aqui pra baixo porque eu tô lendo, tá? Então bora lá pra primeira dúvida Por favor, eu não entendi se as portas ficam no mesmo trilho branco Então, gente, não, as portas não ficam no mesmo trilho branco Cada porta fica no seu trilho, como eu mostrei no vídeo O trilho branco fica na porta de dentro, tá? E o trilho de fora, que é o marrom, que é o acabamento roda-forro santa Fica com a porta de fora Então um fica no trilho de dentro e o outro de fora Como eu mostrei no vídeo, tá? Um corre de trilho e o outro em outro Se as duas ficarem no mesmo trilho, não tem como correr, elas não têm jeito de abrir o armário Então cada porta no seu trilho, ok? Só tem uma pergunta a fazer Não dá ratos, não? Por por os alimentos serem baixos? Então, não, não dá rato Não dá bicho nenhum, na verdade Porque os armários são totalmente fechados Quem viu o vídeo da produção do balcão viu Que são três paredes de tijolo de alvenaria Eu vou deixar linkado aqui os vídeos do balcão e o do armário também Pra vocês verem, saberem e entenderem melhor Ele é todo fechado e o armário é todo vedado Tanto nos acabamentos em cima, quanto nas portas Então não tem como entrar rato, não tem como entrar barato Não tem como entrar bicho nenhum Porque ele é todo fechado A não ser que deixe aberto, né? Aí já vai do cuidado da pessoa Mas não, não deu bicho, não dá rato nenhum E a gente tá terminando, tá finalizando o armário Tô colocando as prateleirinhas E eu vou fazer um tour pra vocês verem como ficou muito organizado lá Então não, não entra rato, não entra barata Só se você deixar as portas abertas Uma dica é passar vaselina sólida embaixo Pra correr melhor as portas Na verdade essa é uma dica que eu achei bem interessante Eu não fiz o teste ainda da vaselina Mas eu acredito que corra melhor Gente, não tem dificuldade já O armário por si só ele já corre bem Como eu mostrei no vídeo Ele abre e fecha com bastante facilidade Mas a ideia da vaselina é legal Porque ele já corre bem mais macio, né? Fica bem mais prático pra correr Adorei a ideia Então por isso que eu só ouvi esses comentários Então divido com vocês Adorei a ideia Mais um inscrito no canal Obrigada, bem-vindo Uma sugestão Ao invés de parafusar Não poderia fixar com silicone A ideia seria Além de ficar por igual fixado Também ficaria vedado Pra inscrito no entrado A ideia do silicone é legal Eu não sei Eu não sei te responder assim Com... Como é que eu posso dizer? Com certeza Porque eu não fiz com silicone Eu fiz com parafuso Mas eu acredito que funcionaria sim Não sei com relação à durabilidade, né? Eu optei em fazer por parafuso Por causa da durabilidade, né? Porque fica ali fixozinho Mas eu não sei te responder com questão Com relação a isso Mas eu acredito que dê pra fazer sim Dê pra fixar Com aquele silicone que você fala É aquele de material de construção, né? Que a gente usa pra vedar É... Que eu usei inclusive no balcão Pra vedar as emendas, né? É aquele Se for aquele Eu acredito que dê pra fazer também Não sei se fixaria Se a durabilidade dele, né? A fixação seria boa Mas é uma ideia também Uma sugestão pra quem não quer parafusar Enfim, né? Fica aí uma dica Do nosso amigo aqui Moça Muito boa a sua ideia Mas ao utilizar a maquita Utilize o disco Para madeira de Bosch Da Bosch Azul Pois este de dente É muito perigoso Muito obrigada pela dica Na verdade Quem utiliza a maquita Quem utiliza todos os materiais É o meu marido E... Ele que mexe com essa questão aí Eu fico com medo de mexer E acabar cagando no negócio todo, né? Porque assim A pessoa que for precisão É ótimo Mas fica aí a ideia, gente Fica a sugestão aí Do nosso colega Clayton Pra usar o disco de madeira Da Bosch, tá? Azul Quem entende material de construção Vai saber do que ele tá falando aí Obrigada, Clayton Pela sugestão Só pra mandar fazer É o preço de um novo No vídeo não é ela quem faz Olha, com relação a mandar fazer Eu acredito que não sai o preço de um novo O meu balcão Quem viu aí os vídeos da produção Ele é muito grande Ele é muito grande mesmo Então assim Eu fiz o orçamento de um planejado E saiu em torno de 3.200 e alguma coisa Pra deixar ele pronto Um planejado em MDF E nesse armário que eu mostro pra vocês Gente, pra cobrir todo o meu balcão Eu gastei 300 reais 300 e pouquinho O orçamento tá aqui nos comentários Então assim Eu não acredito que dá Mesmo que você for pedir pra alguém fazer em PVC Sai muito mais em conta Do que você fazer um planejado E a ideia do vídeo É mostrar pra vocês Que vocês podem fazer Que não precisa vocês estarem Pedindo alguém pra fazer Ou mandando fazer Entendeu? A ideia é mostrar pra vocês Que dá pra vocês fazerem Porque a gente conseguiu fazer A gente não é eu, meu esposo Nós não somos profissionais em PVC A gente nunca tinha trabalhado com PVC E a gente conseguiu fazer Entendeu? É só questão de ter paciência E prestar atenção no passo a passo Que você consegue fazer Então a ideia do vídeo É justamente essa Mostrar que você é capaz E não de pedir pra você fazer alguém Pedir pra alguém Pra fazer o seu armário E mesmo que você peça alguém Eu acredito que não vai sair o preço Do que você vai gastar fazendo Com relação ao vídeo Não sou eu que faço Realmente no vídeo que eu posto No YouTube Que vocês assistiram 99% do meu marido que faz Por quê? Porque uma pessoa tem que gravar Uma pessoa tem que mostrar os detalhes Não é porque eu estou me aproveitando Do meu marido Igual já aconteceu Vários comentários Ah, o marido dela faz E ela ganha fama Não Em momento algum A gente trabalha em equipe Aqui Ele faz Eu gravo É o que eu posso ajudar Eu vou lá e ajudo E quando a gente não está gravando Eu coloco a mão na massa Assim Quem me conhece aqui Aqui mesmo Na minha cidade Quem assiste meu canal Já me acompanha há muito tempo Sabe muito bem De tudo que a gente já fez Isso aqui De ficar final de semana Domingo Feriado Nós dois Ralando Para construir O que a gente tem Então Não me incomoda Esse tipo de comentário E a ideia do vídeo Não é mostrar eu fazendo Ou ele fazendo É mostrar a ideia Para vocês É mostrar para vocês Que dá para fazer Independente se você é homem Se é mulher Se é seu marido Ou se é você Dá para fazer Então esse tipo de comentário Nem me incomoda Eu salvei ele aqui Porque teve muito desse tipo E sinceramente Para mim não interessa Se foi eu Se foi meu marido A intenção era mostrar Para vocês Que dá para fazer Boa noite Caiu no seu vídeo De paraquedas Lindo seu trabalho Só não entendi Qual é este material Que fez as portas Amém Ou é amém Não sei Bom Rosane Então é PVC Sabe aquele fold PVC É o mesmo material Só que esse É com design Quando eu fui comprar Eu ia comprar Aquele branco Aquele tradicional Que a gente sempre vê Em forro mesmo De casa Só que Quando eu cheguei lá Que eu me deparei Que eu vi que tinha Várias opções Vários designs Eu achei melhor Pegar um com design Ele é um pouquinho Mais caro Do que o outro Aí vai depender Da loja que você For comprar Mas aqui Estava em torno De uns 6 reais 8 reais de diferença Por tala Então eu achei Bem melhor Comprar com design Porque a aplicação Seria pouca O espaço seria pouco Porque como elas são talas Uma na outra Uma tala de 7 metros Já daria para fazer Uma porta Vamos dizer assim Então eu optei Por comprar com design Mas é PVC É aquele material Que forra Casa mesmo Aquele branco Também dá super certo Se você não achar Esse aqui E quiser optar Dá super certo Também É o mesmo material As portas não ficam Muito mole Amei Fui pesquisar de box E é um absurdo Realmente De box MDF Qualquer coisa Que vocês forem pesquisar De armário Planejado Vai sair muito caro Muito caro Muito caro Muito caro Sem falar que MDF Não tem a mesma durabilidade Que o PVC Com relação a porta Ficar mole Não Não fica não Quando você cola Uma na outra Elas vão pegando Uma certa firmeza Fica bem legal Eu não acho Que fica mole não Eu acho Que ficou Bem firme Pelo material Que é Então Se tiver algum cuidado Vai durar bem É só questão de ter cuidado Não pode chutar Não pode bater com força Porque é PVC Se não vai quebrar Tendo cuidado Eu tenho certeza Que vai durar muito O armário Bom dia Ficou muito lindo Qual a largura do seu balcão A largura Se você estiver falando Da largura mesmo É 60 60 cm O porcelanato que eu usei 60 por 60 Vou deixar aqui embaixo Repito Os vídeos do balcão Para vocês assistirem 60 Se você estiver falando Do comprimento É 5 metros e pouquinho De balcão Quase 6 Quase 6 metros Próximo comentário Quero saber se as portas São de PVC também Sim Justamente as portas Que são de PVC O resto do armário É todo em alvenaria Tem vídeo aqui embaixo Corre para assistir O vídeo inteiro Tudo bem Tenho uma dúvida Esse valor foi para todos os armários Ou só desse Que foi feito no vídeo O valor que eu coloquei aqui Aliás Na descrição do vídeo É para todos os armários Tá gente Como eu falei Para todos os armários Para o meu balcão inteiro Então sai muito barato Muito barato Esse preço Foi para fazer as portas De todos os armários Poderia ter colocado As medidas junto Com os valores Essa pergunta Eu já respondi anterior Sim Foi para todas as portas Do armário Eu não coloquei medida Gente Porque assim A ideia É mostrar para vocês Que dá para fazer Então cada um tem a tua medida Tu vai medir o teu espaço E tu vai comprar o material Conforme a tua medida Por exemplo Se o teu é de 3 metros Por 1,5 Você vai lá e compra O material para 3 metros Por 1,5 Então você tira a sua medida E compra o material Para a sua medida Porque se eu colocar A medida do meu balcão Direitinho Tipo tanto por tanto Tanto por tanto Então vai ter gente Que vai lá E vai comprar O material igual A minha medida E vai acabar perdendo dinheiro Ou fazendo errado Então por isso Eu optei em não colocar a medida Você mede o espaço Que você tem E aí você vai lá E compra o material Para o espaço Que você tem A ideia é essa A ideia era mostrar para vocês Que dá para fazer Que a ideia funciona Você disse que gastou 325 reais Quantas portas deu Para fazer com esse valor Obrigada Esse valor Foi de todo o material Cola Tudo 325 O orçamento Está lá no vídeo No primeiro comentário Acho que está fixado também Na descrição Se eu não me engano E eu fiz todas as portas Gente Foram 8 portas no total Porque eram 4 buracos Duas portas de correr Em cada um Então eu fiz o total De 8 portas Esse valor Foi para todas as portas Para todo o meu balcão Para todo o buraco Que eu tinha aqui Meu balcão Como eu já disse Tem quase 6 metros Esses materiais São para quantos metros De armário Sabe me dizer? Novamente gente Eu vou dizer para vocês Depende da tua medida Porque assim Uma tala Que é uma tala Sabe? Daquela cumpridona Vem 7 metros Um rodaforro simples E um rodaforro zanca Também vem 7 metros Uma barra de 7 metros Aí vai depender Da altura do teu espaço Da largura do teu espaço De quantos metros Você quer tampar Então não tem como Eu te falar Que dá para tantos buracos Entendeu? Eu não sei De responder isso A gente mediu Chegamos lá na loja E falei Moça Eu tenho esse espaço aqui Eu tenho tantos metros Portanto São tantos buracos Assim assim assado E ela me deu o orçamento Ela falou Você vai ter que levar Tantas talas Tantas barras Tantos parafusos Tantos Foi a moça da loja Que me deu Então eu acredito Que se você chegar na loja Com as suas medidas O pessoal lá vai saber Te dar o orçamento Certinho De quantas barras De rodaforro simples Sanka E quantas talas De forro Você vai precisar Tá bom? Onde você comprou Essas talas? Muitas perguntas Com relação a onde Eu comprei esse material Eu comprei numa loja Especializada de forro Aqui na minha cidade Eles trabalham com forro Eles forram Fazem porta Fazem divisórias E eles vendem também Para quem forra Então eu comprei lá Nessa loja E eu acredito que Uma loja de material De construção Ou até mesmo na internet Você consegue achar Esse material Mas quem trabalha com forro Geralmente te informa Onde que vende Ou até quem trabalha Quem forra também vende Geralmente quem forra Já tem um estoquezinho lá E eles vendem Esse tipo de material Então não é difícil de achar não Gostaria de saber O nome do PVC Qual é a cor? Gente, esse PVC A cor dele é amadeirado Tá? Pelo menos foi esse o nome Que a moça me deu lá na loja E que estava na nota fiscal Forro PVC Forro de PVC Cor amadeirado Tá bom? É esse o nome Que estava na nota fiscal Daiane, amei o vídeo Do armário Seus vídeos sobre Reforma barata É show Só ficou uma dúvida Por que seu marido Quase não aparece nos vídeos Já que é ele Que ajuda muito você? É porque você não gosta Ou outro motivo? Desculpa pela pergunta Parabéns pelo belo trabalho Então Mariana, né? Mariana Ele não aparece Porque ele não quer Eu já até que chamei ele Para gravar um vídeo Aqui comigo Para o canal Vídeo de casal Essas coisas Ele não gosta Ele é bem Vergonhoso Bem tímido Às vezes tem vídeo Que ele aparece Bem rápido Uma participaçãozinha rápida Às vezes falando alguma coisa Quem acompanha aqui Já viu vlogs Que ele aparece Já viu vídeos Em que ele às vezes aparece Mas é coisa rápida Participação rápida Ele não gosta De se expor Ele não gosta muito De falar Ele é bem tímido Então é por isso Porque ele não quer Não é porque eu não goste Eu até adoraria Que ele participasse comigo Mais aqui do canal Tá bom? A porta não topa Na cabeça do parafuso Quando corre? Não Não topa Porque ficou bem fixo Bem lá no topo Bem, bem, bem baixinho mesmo Então você já fura A medida certinha Para caber o parafuso Todo para dentro Para que a porta Possa correr por cima Sem topar Beleza? Onde é esse material Que você fala, Tala? Não é um forro comum? Gente, é É um forro comum É porque aqui no Tocantins Na minha cidade Que a gente chama De talas de forro de PVC Tanto na loja Como quem trabalha Chama talas de forro de PVC Então é por isso Que eu falo Tala Eu não sei Cada cidade tem um lugar Tem um nome Às vezes, né? Como que conhece Aqui no Tocantins Nós conhecemos como Tala de forro de PVC Eu não sei como que é aí Mas é o forro, tá? É o forro comum de PVC mesmo Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito ter sonado As dúvidas de vocês Eu selecionei as principais dúvidas Que mais estavam tendo Pra responder aqui E eu espero muito Ter resolvido Né? Essas dúvidas aí Qualquer coisa Pode deixar aqui nos comentários Pode me procurar lá no Instagram Que eu vou estar respondendo vocês Tá bom? Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau